Intrigante, instigante, sensual, diferenciado, místico, mítico, uma profusão de adjetivos para um único perfume. Mas será que é isso tudo mesmo? Conto para vocês logo após a vinheta. Não saiam daí! Olá, eu sou o André e sou o Minuto Perfumado, nosso canal de perfumaria aqui no YouTube. Me sigam também lá no Instagram, com o arroba andreemarcos8747. Está rolando mais promoção lá. Começa a partir de amanhã e hoje eu já dei a primeira dica do que vai ser. Uma promoção para o Dia das Mães. Então me sigam lá também. Há mais ou menos uns dois anos eu tenho visto no YouTube muitas resenhas falando de um perfume e todas enaltecendo e muito as suas qualidades e virtudes, a gerar uma curiosidade a respeito dele. Mas com tantas coisas acontecendo com a vida, foi passando, foi passando, foi passando e eu meio que esqueci do perfume. Aí, acidentalmente, agora com essa coisa de quarentena, o YouTube começou a me lançar resenhas e mais resenhas desse perfume. Eu fiquei curioso e passei a assistir todas. E tem muitos pontos discordantes e muitos pontos congruentes nas resenhas. E eu queria ter a minha própria opinião e eu precisava do perfume. Então foi aí que eu corri atrás. Sem mais mistérios, estou falando do Dodge Profusion, da Casa Lombardi de Perfumaria. Um perfume nacional, mas com todo um charme, toda uma elegância de perfume importado dos bons. Porque tem muito importado por aí que tem muito menos qualidade do que os perfumes nacionais. Acho que a coisa do nacional importado meio que já está ali num ponto que a gente consegue brigar bem com eles. Mas esse aqui realmente é diferenciado e tem uma sobrecaixa dentro, uma caixa interna que protege bem o perfume. Que é muito bacana. E vamos ao frasco, que é essa beleza aqui. Eu quero trazer bem nítido. Muitos de vocês já viram e muitos ainda não. Quem segue meu canal, às vezes não segue o canal dos outros resenhistas e vice-versa. E eu queria trazer a minha opinião sobre esse perfume, que eu acho que é um dos mais resenhados que tem por aí. É muita resenha. Gente, dá para ficar o dia inteiro assistindo resenhas desse mesmo perfume. Legal. Várias opiniões ajudam quem está do outro lado a formar a própria opinião. E muito bem. Esse carinha aqui. Primeiro, lindo. Lindo, lindo, lindo. O frasco. Esse frasco maravilhoso. O perfume vem com esse flyer explicando do perfume, das notas, do conceito. E eu já falei aqui uma vez sobre os conceitos escritos nas caixas. Eu não gosto muito. Acho brega. Mas a marca que coloca e tem lá o seu motivo, o marketing por trás do perfume. Ou seja, privilegiar um conto, um conceito, mais do que o próprio perfume, que às vezes não tem nada a ver com aquilo que estão falando ali. Não é o caso desse aqui. Tudo que está dito aqui, você encontra ali. É a escrita fiel do que é o perfume. Eu não gosto muito de ler esses conceitos, mas vou passar para vocês porque está muito fiel. A Espectrolite é uma rocha belíssima que emprestou sua luminosidade com inspiração para a criação do Profusion. É uma rocha que tem todas essas cores e que serviu de inspiração para ele. Então, de antemão, esse não é um perfume para você usar. Esse é um perfume que eu já vou começar a me diferenciar dos outros resenhistas, dizendo que ele é um perfume para você vestir. Por que eu estou dizendo isso? Primeiro, ele forma simplesmente uma aura em torno de você. É um perfume muito classudo, muito diferenciado, realmente. E um perfume mutante. O que seria um perfume mutante? Bom, na minha pele, tá, gente? Eu usei várias vezes, desde que chegou, durante o dia, durante a tarde, durante a noite, dando uma borrifada. O cheiro mudava conforme a hora do dia. Ah, tá, oscilação da temperatura e tal, beleza, também tem. Isso ocorre em vários perfumes, se não em todos. Mas aqui é nítido. Geralmente, essas mutações, essas diferenciações do aroma, são muito sutis. E nele, não. Nele é um perfume que, por exemplo, eu vejo a maioria das resenhas falando que ele é um perfume muito doce. Não. Não. Ele é amargo. Ele é uma grapefruit amarga na saída até o meio e a secagem dele. Isso no meu olfato. Aí você vai passando um pouquinho de um lugar, por exemplo, eu estou aqui no meu quarto, que é refrigerado, e vou para um ambiente mais quente. Ele modifica na pele, ele adoça. Aí sobe uma canela muito viril, muito pungente, que vem com força e vem apimentada, uma canela apimentada muito gostosa e muito diferente. É cair no lugar comum, falar que todos os elementos que foram usados para criar esse perfume são de altíssima qualidade. Isso aí já foi dito, redito. Mas o jeito que entrelaçaram esses elementos nesse perfume é que deixa a gente, assim, extasiado. Esse perfume é quase que uma droga. A gente usa, sente o cheiro a primeira vez e fala, o que é isso? Aí sente a segunda. Eu vou dar um exemplo prático. A Coca-Cola, o primeiro gole de Coca-Cola, ninguém gosta. Queima, desce ali rasgando, mas do segundo gole em diante, é viciante. É isso aqui, ó. Ele é viciante. É um cheiro que te acompanha de uma tal forma, ele não projeta, ele não é aquela projeção baladeira, que eu já ouvi falarem também, mas não é um perfume para balada. Ele fica, assim, uma roupa no seu corpo. Ele não é um perfume que vai ser notado. Ele é um perfume que, quem chegar perto, você está usando esse perfume, vai ser lembrado. É um perfume com muita, muita personalidade. Uma das características descritas nesse perfume é o fato dele ser genderless, ou no gender, ou unisex. Ou seja, é um perfume que é para ser usado por qualquer gênero. Dito isso, concordo? Mais ou menos. Claro, cada um usa o que quer. Não é proibido. Mas eu vejo esse perfume aqui com uma pegada viril demais para ser usado por mulheres. Pode ser usado. Não estou dizendo que não. Mas eu vejo esse perfume mais masculino. Principalmente quando tem essa mudança que a canela e a pimenta vêm junto com um cheiro de rosa que não é uma rosa simples. É uma rosa, vamos dizer assim, mais curtida, mais balsâmica, mais resinosa. É uma rosa que puxa você para perto. Não é aquele perfume que tem uma rosa que geralmente os florais expandem muito e acabam chamando a atenção das pessoas. Esse não. Quando você passa perto, ele te captura. Ele, nossa, que perfume é esse? Que diferente? É isso. Ele é diferente. Em uma palavra, esse perfume é diferente. Eu estava fazendo uma live e me perguntaram que nota que eu daria esse perfume. Já me disseram que dar notas para perfume não é um conceito muito adequado. Porque quem somos nós para darmos notas para obras de arte? Mas assim, eu vou dizer que esse é o perfume a ser batido da coleção. Todo perfume que vier agora vai ser comparado com ele. Vai ter que ter a mesma quantidade de sensações que esse perfume aqui me trouxe. Claro, cada um dentro da sua proposta, né? Porque nem todos os perfumes têm essa proposta de trazer todas as sensações do mundo. Alguns são bem específicos. São perfumes frescos para a academia, perfumes para o trabalho, perfumes para a balada. Esse aqui eu vejo em todas as situações. Mas como eu disse, para a balada ele não projeta muito. Se você vai para a balada com a intenção de chamar a atenção, não vai ser ele que vai chamar a atenção. Você vai precisar fazer força para chamar a atenção, para atrair para perto de você, para sentirem esse cara aqui e você ser lembrado. E não apenas notado. Notado, qualquer um é. Qualquer um que passar na frente, você nota que passou. Mas para você lembrar, esse aqui é o carinho a ser batido agora. Ele que vai ser lembrado por muito e muito tempo na perfumaria nacional. E essa foi a nossa resenha de hoje. De antemão, quero dizer o seguinte. Para falar isso tudo aqui, eu não sou patrocinado pela Dote, pela Casa Lombardi, por ninguém. Eu comprei perfume. E levei muito tempo para comprar. Comprei em uma promoção bem bacana. Ele tem 50ml. Me custou aí na faixa de R$89,00. O que é um super preço para um perfume de nicho. Esqueci de mencionar isso. Além de tudo isso que eu falei, ele ainda é um perfume de nicho nacional. Só que até que eu mencionei no início do vídeo e no êxtase de provar o perfume. Aliás, eu nem borrifei. Só para vocês sentirem o drama. Olha a quantidade de essência. Como é brilhoso, oleoso. Olha. Gente, isso é maravilhoso. Então assim, eu não tenho a necessidade de fazer propaganda de ninguém. O que eu estou falando aqui é o que eu sinto. Eu quero passar para vocês as minhas sensações. E eu queria passar de uma maneira diferente. Porque, como eu disse, é um dos perfumes mais resenhados que tem por aí. Eu não queria trazer mais do mesmo. Aliás, eu nunca gosto de trazer mais do mesmo. Prefiro ter um olhar assim de admiração. Um olhar de colecionador. Do que um olhar simplesmente de alguém que está ali para vender um produto. Entregar um produto. Um influencer que está ali para isso. Não é o meu caso. Eu não trabalho com a Dote. Então tudo que eu falei aqui é do fundo do coração. Muito obrigado por assistir até aqui. O vídeo ficou um pouquinho longo. Mas seria até mais longo para falar tudo o que eu penso desse cara. Mas eu prefiro deixar vocês curiosos a ponto de querer adquiri-lo assim como eu fiz. Forte abraço. Cuidem-se. Muita saúde para vocês. E muito obrigado por assistirem. Tchau, tchau. Tchau, tchau.